Hoje nós vamos decifrar todos os chassis dos rondinhas dos anos 90 até 98. Muda um pouquinho dos 99 e 2000, mas é praticamente tudo a mesma coisa, tá bom? Então vamos começar. Esse número você encontra em alguns rondas no para-brisa ou na parede corta-fogo. Você vai ver que tem um número grande ali. Vamos pegar como exemplo o chassis do Ninja. Essa foi uma foto tirada agora do cofre do Ninja. E nós vamos decifrar todos esses caracteres. Faço o seguinte, pega o seu documento ou uma foto do chassis do seu carro para você ir acompanhando junto comigo aqui e a gente vai decifrar o número do chassis do seu carro também. O primeiro número, olha aqui no Ninja, no caso é o número 1. Eu vou pondo aqui do lado, é fácil para a gente visualizar. O primeiro número, ele diz o país de origem do carro. Olha o Ninja, ele é número 1, ou seja, ele foi fabricado nos Estados Unidos. Se você olhar essa tabela aqui do lado, o número 2 são os carros canadenses. Então os cupês canadenses, aqueles que têm interior preto, etc. Eles devem começar o chassis com o número 2. Então os VTIs, eles começam com a letra J, que é fabricado no Japão. Já o segundo carácter, ele vai ser padrão em todos os rondas, que é a letra H referente à Honda. Então todos os rondas vão ter esse segundo carácter, a letra H. E nisso, se você tiver um outro carro, você vai saber se ele é Chevrolet, se ele é Mitsubishi e assim por diante. Bom, e agora vamos para o terceiro carácter. Pode ver aqui no Ninja, ele é a letra G. Nesse terceiro dígito, nós podemos ter três letras, M, G ou L. Caso ele seja M, quer dizer que ele é um veículo de passageiro fabricado no Japão. Caso ele seja G, ele é um veículo de passageiro fabricado nos Estados Unidos ou no Canadá, que é o caso do Ninja. E caso ele seja a letra L, que em inglês é Multipurpose Passenger Vehicle, que é mais ou menos em português, veículo de passageiro com múltiplas tarefas, que é o caso das vans e é o caso das picapes também. Agora, do quarto carácter ao sexto, é o mais conhecido, é o que o pessoal mais gosta. É aí que vai indicar se seu carro é Coupé, se seu carro é Coupé EJ8, se é EJ1, se é EG, se é o seu acorde CD5, CD7 e assim por diante. Tem um vídeo aqui que eu falo exatamente nos rondas cada um. Cara, não vai dar para falar todos aqui, porque a lista é gigantesca, mas eu vou deixar alguns exemplos mais famosos. Por exemplo, o EG6, que são os VTIs de 92 a 95, EJ1, que é no caso aqui do Ninja, que são os Coupés de 92 a 95, EX e EXS. No caso, por exemplo, se fosse um DX, que é aquele Coupé que não tem teto e tem o motor D15, ele é um EJ2. Então isso aí é muito curioso. Nos rondas, a gente se refere aos carros desses três códigos de chassis. Mais alguns exemplos aqui. Nós temos o EJ8, que é o caso do Coupé que foi vendido aqui da Ninja, que são os Coupés de 96 até 2000. É um famoso americano que não veio para cá, que é o EM1, que é o Coupé 99-2000 com motor B16. Bom, alguns códigos valem para vários carros, como o EJ8, que vale tanto para os Coupés, quanto para os sedãs de 96 a 2000. O EJ6, que é muito próximo, o código do EJ8, é referente ao sedã de 96 a 2000, só que LX. Bom, também temos CD5, que são os acordes, e assim por diante. Eu vou deixar aqui na descrição a lista completa de todos os códigos e você vai ver a referência de qual é o seu rondinho. Vamos dar continuidade. Esse que eu falei é o quarto, quinto e sexto carácter. O sétimo carácter, que é o casal número 2, ele se refere apenas à carroceria do carro. Como, por exemplo, o Ninja, ele é um Coupé, duas portas, claro, automático. Então, assim, obviamente, ele está com B16, isso aqui não saiu aqui no Brasil, mas você olhando o chassi do carro, você já sabe se o Coupé ou o sedã foi feito swap de câmbio ou não. No caso, se o Ninja, quando eu comprei ele D16 automático, se ele fosse manual, ele teria o número 1, já que ele era automático, ele é o número 2. E assim por diante. Ele fala de três portas, que são os hatches, quatro portas sedã e as o Egon. Partindo para o oitavo número, no caso do Ninja, é o número 3, aí vai fazer uma diferença, pois existe uma sequência de códigos dos carros de 90 a 93 e uma outra sequência dos 94 até 98. Ele é um pouco diferente, então nesse código é muito importante, pois no outro é uma maneira geral, que você tem por ser, se ele é Coupé, se ele é automático ou anual. Agora nós vamos saber se ele tem ABS, se ele não tem ABS e etc. Por exemplo, veja que o Ninja é código 3. O código 3 vale para vários modelos, CX, DX, EX e etc. Ele é um EX com ABS. Por exemplo, caso o meu carro não tivesse ABS, ele seria o número 2, porque o número 2 é referente ao ZX sem ABS. Então aí você já descobre se o carro tinha ou não tinha ABS e etc. Como eu falei, o código 3, por exemplo, ele segue para vários modelos. Por exemplo, um Civic DX com um ar-condicionado e a partir desse número, por exemplo, você sabe se é uma CRX que tinha ABS ou uma CRX que não tinha, se o acorde tinha ABS, se era V6, se era 4 cilindros e assim por diante. Então, para você saber perfeitamente qual é o seu carro, não basta só ter aqueles códigos EJ1 e EJ8, você tem aquele código para ter como uma base, você tem o código da carroceria e você tem o código minucioso de opcionais e da característica desse carro. Mais uma vez, vou deixar aqui na descrição, não confunda, porque tem lá a tabela de 90 a 93 e de 94 a 98, tá? É diferente. Dando para o segmento, o nono dígito é só um dígito de verificação, tá? Ele não tem significado algum, só está lá como um dígito de verificação. Partindo para o décimo código, veja aqui no Ninja, no caso, ele é a letra R. Nesse décimo código, ele vai mostrar exatamente o ano que seu carro foi fabricado. No caso aqui, o Ninja, ele é a letra R, ele é referente ao ano de 1994. Percebam que eles pulam o O para não confundir com o zero. Então, L, M, N, P, R, S, T, V, W. Cada um referente a um ano de fabricação. Já no décimo primeiro caractere, que também é uma letra, esse é muito curioso, que ele vai mostrar exatamente onde foi fabricado o seu carro. No caso, o Ninja, que é a letra L, ele foi feito em East Liberty, nos Estados Unidos. Vejam os outros exemplos. Por exemplo, caso o seu VTI seja a letra S, ele foi feito em Suzuka, no Japão. Se seu carro for A, ele foi feito em Ohio, e assim por diante. Vou deixar aqui a descrição. É muito curioso saber exatamente de onde e de que fábrica saiu o seu carro. E o décimo segundo ao décimo sete caractere, que eu deixei apagado aqui, esse é o mais importante, é esse que você não pode divulgar por aí, porque esse é o número de série do seu carro. Cada carro tem um número final, com cinco caracteres, do décimo segundo ao décimo sétimo, mostrando o código do seu carro. Então, esse é o perigoso. Então, às vezes, eu pergunto para as pessoas, ou eu passo o chassi do seu carro, porque eu quero saber características dele, o que ele tem, o que ele não tem. E as pessoas ficam um pouco de receio de passar o número chassi, puta, o que ele pode fazer? O que você não pode passar é o final do seu chassi, esse numeral. O resto não importa, porque são só as características do seu carro. Lembrando, mais uma vez, que esse aqui é até 98, muda um pouquinho de 99, 2000, depois eu faço um vídeo um pouquinho mais abrangente. E deixa no comentário aqui, qual é exatamente o modelo do seu carro a partir desses códigos, para a gente saber se existe alguma coisa diferente, alguma coisa que não foi mostrada, porque principalmente carros mais antigos, é uma caixinha de surpresas. Tudo pode acontecer. Então, se tiver alguma coisa curiosa, ou mostrar qual é o modelo exato do seu carro, deixa aqui na descrição para a gente ver. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Castan Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.